Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Kim Laleon e é um prazer imenso receber você aqui hoje. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre o que uma mulher gosta de ouvir. O homem que deseja agradar sua parceira deve fazer mais do que apenas dizer palavras bonitas. Sabendo disso, saiba que algumas frases que toda mulher gosta de ouvir e atitudes são vistas pelas mulheres como algo muito amoroso, carinhoso e até mesmo de grande confiança. Reunimos algumas delas para que você finalmente compreenda o que uma mulher gosta de ouvir. Primeira frase, eu te ajudo. Não espere que ela vá te pedir ajuda. Dê o primeiro passo e ofereça sua ajuda. Mesmo as mulheres mais independentes que gostam de lidar com seus problemas sozinhas precisam de ajuda em algum momento. O interesse em ajudar mostra que você se preocupa. Segunda frase que a maioria das mulheres adoram ouvir. Agradeço todos os dias por ter você ao meu lado. Essa frase é sutil e muito romântica. Ela expressa seu agradecimento por tê-la ao seu lado. É uma ótima forma de agradar a sua amada. Isso é o que a mulher gosta de ouvir. Especialmente se vocês já estão juntos há anos. Terceira frase. Espero que não tenha dúvidas do quanto eu te amo. Ela sabe que você a ama, mas ouvir eu te amo sempre a faz. Se sentir querida, amada e privilegiada em ter você ao lado dela. Por isso, diga quantas vezes você quiser e demonstre que a ama com atitudes também. A quarta frase que mulheres gostam de ouvir, só queria te dizer um oi e lembrar o quanto eu te amo. Sabe aquela ligação inesperada no meio do dia? Ou aquela mensagem fofa no WhatsApp no final do dia? Esses lembretes aleatórios de que você a ama ou que está com saudades, farão ela suspirar de amor por você. Conquiste seu grande amor com amarração amorosa, praticando esses pequenos gestos de carinho. A quinta frase que mulheres gostam de ouvir é me conte o que você fez hoje. Quando você quer saber sobre o dia dela, você demonstra interesse sobre a vida dela. Mesmo após muito tempo juntos, ela vai querer contar sobre o dia dela para você. A sexta frase que as mulheres adoram ouvir é Sou o homem mais sortudo do mundo por ter você do meu lado. Ela se sentirá muito amada ao saber que você se sente sortudo, privilegiado e especial em estar do lado dela. A sétima frase Sou muito feliz ao seu lado. Saber que você é feliz ao lado dela fará com que ela se sinta feliz. Então, mostre o quanto você está satisfeito com o seu relacionamento, que você está muito feliz e que está amando viver isso ao lado dela. A oitava frase Como você é linda Toda mulher ama se sentir linda. Quando ela é notada, ela se sente muito poderosa, dona de si e capaz de qualquer coisa. Por isso, repare em sua parceira. Exalte em sua beleza com palavras delicadas como Bonita, linda, elegante, bela, entre outras. A nona frase é Estou com saudades. Todo mundo gosta de saber que é querido e que o outro sente falta quando está longe. Por isso, diga para a sua parceira que você sentiu a falta dela hoje. Que está com saudades e que só deseja abraçá-la bem forte. A décima frase que as mulheres amam Você é tudo para mim. Quando ela estiver se sentindo insegura Sobre ela Ou em relação ao relacionamento Diga a ela que para você Ela é tudo Diga que ela é sua prioridade E que sua vida é muito mais feliz ao lado dela Então, estas são frases que a maioria das mulheres amam ouvir E que se sentem felizes quando o homem que ela ama diz para elas Mas você quer, meu amigo, mudar a sua vida de uma vez por todas Dar um salto e transformar a tua vida amorosa Vá lá na Hotmart conhecer o meu curso Mentalidade Feminina Revelada Vá aqui na descrição do vídeo Clique no botão E vá lá fazer esse curso Você tem sete dias de garantia Se ele não for o que você espera Nós devolvemos o seu dinheiro Está esperando o que? Para tomar uma decisão Que vai garantir a sua felicidade amorosa Entender a mulher É aprender a chegar em seu coração Um abraço da sua professora Venha se inscrever nessa grande escola da vida E todos os dias Temos vídeos de desenvolvimento pessoal Preparado especialmente para você Até o nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau